A reforma tributária significaria você dar outra resposta para aquela pergunta de quem paga a conta do financiamento do Estado. Isso é a reforma tributária. Quem paga a conta hoje? É a população mais pobre, porque a carga é muito concentrada no consumo, a renda do capital é desonerada, então a população mais pobre arca com uma carga superior a 55% da total que existe no país. Como os mais pobres gastam quase toda a sua renda, consomem tudo o que ganham, vamos dizer assim, então esses são os mais onerados. Então o sistema tributário de hoje é um instrumento que concentra a renda, que concentra a riqueza. Agora, é importante dizer que já houve reformas tributárias, inclusive no período recente, embora elas não tivessem sido anunciadas, nem passado por uma reforma constitucional, houve essa reforma. Quando veio o neoliberalismo no Brasil, houve uma desoneração dos rendimentos maiores e foi quando se apertou essa tributação que recai sobre a população mais pobre.